Hoje eu vou mostrar para vocês a panela de pressão elétrica. Essa panela de pressão elétrica, para mim, foi um eletrodoméstico revolucionário na cozinha. Porque tem muita gente que não gosta de usar panela de pressão, porque tem medo que a panela exploda, aquelas coisas todas que a dona de casa tem, que realmente tem que ter um certo critério com a panela de pressão. Então essas elétricas não correm esse risco. E é bacana porque ela tem função pré-programada, então a gente só vai na teclinha lá, no alimento que vai preparar, tem as medidas direitinho, não dá erro, ela continua aquecida. Então é bacana. O que eu vou fazer aqui para vocês demonstrar hoje? Eu vou fazer pudim de leite condensado, que faz em apenas 8 minutos na panela. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz a minha calda, a calda eu faço ela, coloco água, pode ver que eu estou segurando com a mão, já está fria, para ela ficar nesse ponto, para não ficar aquela calda agarrada no fundo da forma. Então está aqui. O que eu vou fazer aqui na panela agora? Eu vou pegar uma rodelinha de limão, colocado aqui na panela, e uma xícara de chá de água. Vou posicionar a forma aqui, e vou colocar o pudim, que já foi batido aqui no liquidificador. ou não, uma pulsadinha aqui, e um pouco a espuma. Então está aqui. Vamos colocar o pudim aqui, devagar, bem no cone aqui. Esse pudim tem uma lata de leite condensado, a mesma medida da lata de leite, e três ovos. É porque essa panela é a menor, é a de 4 litros. A de 5 litros já cabe aquela forma maior dentro, onde eu poderei estar usando uma lata de leite condensado, duas vezes a medida da lata de leite, e quatro ovos. Aí daria para eu usar essa forma maior aqui. Então nessa aqui deu esse tamanho de forma. Vamos fechar a panela? Fechar. Vou segurar aqui. Alinhar a válvula. A posição pressurizar. E nós vamos usar aqui a função arroz. Arroz. Então eu vou vir aqui no ajuste de tempo. Aqui dá 10 minutos, tá? Eu vou no ajuste de tempo. Vamos cancelar aqui, que passou o tempo. Então eu vou aqui, ó. Tem aqui o tempo. Um pouco. É, passou um pouquinho. Eu quero 8 minutos. Porque essa receita é menor. Então eu vou aqui no arroz. 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 8 minutos. Então eu vou deixar. Após 8 minutos a panela pegou a pressão. Está pronto o meu pudim. A única coisa que eu não posso fazer é abrir a panela. Tá? Eu tenho que deixar. Acabou o tempo. Deixa lá dentro. Então eu vou parar por aqui. Depois eu vou ver se dá um jeito de botar uma foto do pudim para vocês. Então é muito fácil trabalhar com essa panela. Então lembrando que eu estou usando na função arroz. Programei o tempo de 8 minutos. Pegou pressão. Não abra a panela. Tem que deixar sair totalmente a pressão. Se eu tirar o pudim. Fica aquele pudim com aspecto de talhado. Então aí, gente. Fica a dica para vocês. Ela é ótima para cozinhar feijão. Arroz. Arroz aí faz em 4 minutos. É muito rápido. Então daí. Fica a dica para vocês. Quem gostou aí da demonstração aí, ó. Dá um like lá. Ok?